Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Nesse momento, eu vou orar por você para Deus repreender todo o medo do teu coração. Todo o medo que, porventura, está tentando tocar na sua vida. Você sabe que o medo é um dos sentimentos mais perigosos que existem. Tudo aquilo que você tem medo de acontecer na sua vida, observe que em um momento acaba acontecendo. Porque a própria Bíblia diz isso. A Bíblia diz que tudo que você teme acontece com você. O medo é um sentimento que faz a pessoa perder. Uma pessoa, quando ela é tomada de medo, ela começa a perder tudo que ela tem. E eu não quero, e Deus também não quer, que aconteça isso na sua vida. Deus falou ao meu coração que hoje, quarta-feira, Ele estaria levando a minha oração. Me usando como profeta para orar por alguém que Ele escolheu. Mas que o inimigo estaria tentando lançar setas de medo. E através desta oração que eu vou fazer hoje por você, todas as setas do medo, todas as setas que possam fazer você perder, irão cair por terra. O medo de perder faz você acabar perdendo. O medo que aconteça algo na sua vida faz você passar por aquela perda. A Bíblia, ela vai dizer que certa vez o Senhor Jesus estava andando por sobre as águas. E Ele foi ao encontro dos discípulos. Então Pedro se assusta e o Senhor Jesus diz, não tenha medo, sou eu. Então Pedro, Ele fala para o Senhor Jesus, se és o Filho de Deus, manda eu ir ter contigo andando por sobre as águas. E o Senhor Jesus disse, venha. Então a Bíblia vai dizer que Pedro começou a caminhar sobre as águas. Escute com bastante atenção. A Bíblia vai dizer que Pedro começou a caminhar sobre as águas. Mas o texto vai dizer, porém, observando Pedro, a força do vento, a força das águas, teve medo. Você entende? A Bíblia vai dizer que quando ele começou a observar a força do vento, ele começou a observar a força das águas, ele teve medo. E logo a Bíblia vai dizer, então, Pedro começou a afundar. Ele teve medo de afundar. E o que aconteceu com ele? Justamente aquilo que ele temia. Ele começou a afundar. Por isso que o medo é uma arma do inimigo. Antes do inimigo conseguir tirar algo de você, ou fazer acontecer algo na tua vida, Ele vai setar você com medo. Ele vai setar você com esse sentimento do medo. Por isso, quando Pedro deixa de olhar para o Senhor Jesus, e ele começa a olhar para a força das águas, que naquele momento representava o problema, acontece aquilo que a Bíblia fala que ele começa a afundar. Quando você deixa de olhar para Deus, quando você deixa de olhar para a promessa, quando você começa a olhar para o problema, ou quando você começa a ter medo de algo, você vai sofrer aquela perda. Tudo que você tem medo que aconteça na sua vida, seja desemprego, seja uma enfermidade, seja uma separação, não importa. Tudo que você tiver medo que aconteça, pode ter certeza que vai acabar acontecendo na tua vida. Por isso, nesse momento, eu vou orar por você. O contrário do medo é a fé. Eu vou orar por você. Para que todo o medo, toda a seta de medo, medo de perder algo, medo de qualquer situação ruim, seja ela na área financeira, seja ela na área sentimental, seja ela na saúde, seja ela na área familiar, não importa. Todo medo será repreendido. A fé, a fé, o sentimento que nos leva até Deus, será aflorado dentro de você. O medo será repreendido. E esse medo não vai mais estar dentro do seu coração. Você crê? Só para você ter uma ideia, só para você entender o que eu estou falando. Na Bíblia, entre Gênesis e Apocalipse, tem a palavra, você vai encontrar a palavra, não tenha medo, 366 vezes. 366 vezes. Eu poderia dizer que se fosse 365 vezes, seria o número perfeito dos dias do ano. Porém, você sabe que existem anos que são bissextos. Então, tem 366 dias. Então, o que é que eu quero dizer? Para cada dia do ano, o Senhor fala para você, não tenha medo. Eu sou contigo. Não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Eu vou orar. Todo medo do teu coração, ou todo medo que o inimigo está tentando lançar contra você, será repreendido nesse momento. Eu quero pedir a você, que você nos comentários, nos comentários. Deixe o seu nome completo e também escreva de qual cidade você fala. Eu vou estar te adotando em minhas orações e eu vou estar orando por você. Amém? O seu nome no comentário e também de qual cidade você está falando. De qual cidade você está recebendo. Qual cidade ou qual país você está recebendo esta oração. e também um pedido muito especial. Se até aqui você ainda não deixou o seu gostei, é um pedido que eu te faço. Aperte em gostei, porque é a sua maneira de ajudar esse canal. Quando você aperta em gostei, esse ato nada mais é do que uma mensagem que você manda para o YouTube. Sempre que você aperta em gostei, o YouTube vai entender que você aprovou. quanto mais pessoas aprovarem, mais o YouTube vai liberar com que outras pessoas conheçam esse canal. Então nós vamos alcançar muitas vidas através da palavra de Deus. Assim como você, a sua vida também foi alcançada. Por isso eu peço tudo que eu colocar nesse canal, assim que você receber, já deixe o seu gostei para que você não esqueça. E se você recebeu esta oração por um agir de Deus, você ainda não se inscreveu, aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Qual a importância disso? Quando você se inscreve, aperta em inscrever-se, você não vai pagar nada por isso. Quando você apertar na palavra inscrever-se, tudo que eu colocar aqui, outras palavras, outros direcionamentos, divinas revelações debaixo dos donos espirituais, você vai receber no seu celular. Então aperte em inscrever-se. Agora prepara o teu coração. eu quero orar pela sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Jeová, Shalom, Deus da paz. Jeová, Eloi, Deus que toma o controle de tudo. Neste momento, neste dia, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha meu Pai tocar neste coração. O Senhor me falou que eu estaria orando por uma pessoa que o Senhor escolheu, que o Senhor tem propósito. Porém, era alguém que o inimigo estaria tentando setar com sentimentos de medo. E nós sabemos, Pai, a tua palavra já diz que tudo que nós temos medo que aconteça acabará acontecendo. Por isso, neste momento, eu oro e peço a Ti, meu Deus, que venha ser repreendido todo medo, todo medo, toda seta de medo sobre esse coração venha ser repreendido. O medo, meu Pai, de acontecer algo contra a vida financeira, contra a vida familiar, contra a vida sentimental, contra a saúde. Meu Deus, eu repreendo agora todo medo, todo sentimento destruidor do medo que seja repreendido, que seja amarrado, que caia por terra, que bata em retirada em nome do Senhor Jesus. Levante uma de suas mãos e diga assim comigo, Pai, a partir de hoje, todo medo que estava sobre o meu coração cai por terra. e a minha fé no Senhor se renova mais ainda em nome do Senhor Jesus. Ora assim comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre e você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Você recebe? Toma posse? Então creia, Deus é contigo, todo medo já foi repreendido em nome do Senhor Jesus. Veja com bastante atenção, ouça com bastante atenção que eu vou te falar. Hoje, quarta-feira, às 21 horas, eu entrarei ao vivo aqui no meu canal, o canal Bispo Bruno Leonardo e eu vou entrar debaixo dos dons espirituais, debaixo das divinas revelações, eu vou entrar como profeta de Deus e eu quero falar contigo ao vivo. Eu quero que você se prepare, 21 horas, 9 da noite, horário de Brasília. Ponha o celular para te lembrar 5 minutos antes das 9. Eu quero que você entre com fé, já prepare um copo d'água, porque na live eu vou orar, vou consagrar água e nesta live eu serei profeta, eu vou te entregar tudo que Deus mandar. por isso, não esqueça, coloque logo o celular para te lembrar. Às 21 horas, eu vou entrar ao vivo aqui no canal Bispo Bruno Leonardo e serei profeta de Deus na sua vida. Quero que você também, nesse momento, envie essa oração para seus amigos, seus familiares, esse é o momento que nós temos que tirar todo o medo do coração e permitir que a fé fale mais alto. Então, abençoe. Existem muitas pessoas nesse momento tomadas pelo medo. Envie essa oração para todos e todas que você quer abençoar. Tá bom? E Deus vai entrar com providência. Não esqueça, hoje, 21 horas, quarta-feira, estarei na live ao vivo. Serei profeta de Deus na sua vida. Que Jeová Rafa te abençoe e até a próxima.